Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor, em qualquer aflição em que se veja e por mim chame, eu atenderei, eu atenderei e para sempre eu serei o seu Deus. Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor, em qualquer aflição em que se veja e por mim chame, eu atenderai, eu atenderai e para sempre eu serei o seu Deus. Amém. 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 Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para a devoção do vosso povo. E fazei que, mortificando o corpo pela penitência, renovemos o espírito com o fruto das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus. E convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos. Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregou-a nela a mensagem que eu te direi. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus. Levava três dias em atravessar. Jonas entrou na cidade e caminhou durante um dia, apregoando. Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de sacos, desde o maior ao mais pequeno. Logo que a notícia chegou ao rei de Nínive, ele ergueu-se do trono e tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Depois, foi proclamado em Nínive um decreto do rei e dos seus ministros que dizia Os homens e os animais, os bois e as ovelhas, não provem alimento, não pastem, nem bebam água. Os homens e os animais, revistam-se de sacos e clamem a Deus com vigor. Afaste-se cada um do seu mau caminho e das violências que tenha praticado. Quem sabe, talvez Deus reconsidere e desista, acalmado o ardor da sua ira, de modo que não pressamos. Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não o executou. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Desprezei, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. 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 Não é do sacrifício que vos agradais e se oferecer um holocausto não o aceitarais. Desprezei, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Desprezei, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. 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 Desprezei, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Jesus Cristo, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. 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 Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Glória a Deus, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Glória a Deus, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Glória a Deus, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Glória a Deus, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, estamos a viver os dias da quaresma, o tempo favorável, os dias da nossa salvação, que nos trazem um convite, o convite a regressarmos a Deus. E podíamos perguntar, mas eu fugi de Deus para agora ter de regressar a Ele? Bem sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, como o nosso coração tantas vezes nos trai. Como o nosso coração tantas vezes se desvia do caminho do bem, do caminho da vida, do caminho do Evangelho. Se desvia de Jesus, da sua palavra, do seu estilo. Se desvia daquela graça que nos foi concedida no dia do nosso batismo. A graça de sermos filhos, amados e queridos de Deus. E este é o tempo favorável para o nosso regresso. para voltarmos de novo a essa graça inicial, para deixarmos que o Senhor nos devolva a nossa fisionomia de filhos, amados e queridos de Deus. E o grande convite que a palavra divina da Escritura que acabámos de escutar, hoje nos faz, é justamente a conversão. Jesus atualiza no Evangelho que escutámos quando se dizia na primeira leitura. De facto, a cidade de Nínive, que é hoje atravessada pelo profeta, é este mundo em que vivemos. É porventura, em muitos momentos, a igreja que somos, onde o Senhor hoje continua a mandar os seus profetas. Onde Ele próprio está conosco, convidando-nos à conversão, à mudança de vida, ao arrependimento, à penitência. Não para nos esmagar com a consciência do mal e das nossas faltas, mas para nos salvar, para nos libertar, para nos dar a sua vida. Porque Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E por isso nos convida a estarmos atentos. Aquela geração que Jesus chama perversa. Chama-lhe perversa porque era uma geração de olhos e coração fechados a Ele. Incapazes de lerem o grande sinal que Deus lhe tinha colocado diante. E o grande sinal para a geração do tempo de Jesus, como para todas as outras gerações que existem hoje, o grande sinal tem o nome, um rosto e um estilo. É Jesus Cristo. A sua palavra viva. Ele próprio. O seu evangelho. O seu estilo. A sua vida. Não temos outro sinal. E não devemos pedir outro sinal, mas acolher este único e grande sinal que nos é dado. O Senhor Jesus, acolhê-lo em nós. Convertermo-nos a Ele. Deixarmo-nos conduzir por Ele. Deixarmos que Ele entre em nós e faça em nós a grande revolução que o nosso coração precisa. Nos ensine de novo a amar. Para podermos acolher e perdoar. Nos ensine de novo esse caminho tantas vezes duro e difícil, mas fundamental da nossa conversão. Às vezes torna-se trágico na nossa vida. Encontrarmos pessoas. Porventura, descobrirmo-nos, cada um de nós, como gente que acha que já não precisa de se converter. Que não precisa de mudar nada. Gente que vive, como dizia o filósofo, como se os outros fossem o seu inferno. Esquecendo-se que tantas vezes somos nós o inferno dos outros. Quando não somos capazes de aterrar na verdade do nosso coração para nos convertermos. para percorremos caminhos sinceros de mudança, de conversão, de acerto da nossa vida com o Espírito do Evangelho, com o Espírito de Jesus. Quando assim é, quando não somos capazes de percorremos este caminho, então passamos a vida a demonizar os outros. A dizer que o inferno são os outros. Precisamos de viajar até ao mais fundo de nós. É essa cidade de Nínive que é hoje também o nosso coração. E deixar que aí ecoe o grande grito, o grande convite à conversão, à mudança de vida. Ao acerto da nossa vida com Cristo e com o Seu Evangelho. Aproveitemos, caríssimos irmãos e irmãs, este tempo favorável. Porque o Senhor não despreza o nosso coração humilhado e contrito, como cantávamos no Salmo. Para isso precisamos de ter a capacidade de deixar que Ele entre no nosso coração. Precisamos de ter a vontade da verdade interior de quem se descobre pecador, mas amado e salvo pelo Senhor. A nossa vida não está perdida, se estiver em caminho. A nossa vida não está perdida, porque a nossa vida é uma vida salva. Porque Jesus não desiste de nos salvar, de nos dar a vida, de nos animar. E por isso nos concede este tempo favorável da Quaresma. Para, de coração contrito e humilhado, reconhecendo-nos pecadores, podermos acolher a graça do Seu perdão, da ternura da Sua misericórdia, Ele que levanta os fracos. Ele que nos levanta, Ele que nos reabilita, com este convite exigente à conversão. Convertei-vos a mim de todo o coração, porque sou benigno e misericordioso. Que Maria, Mãe de Misericórdia, que aqui nos acolhe na Sua casa, nos permita percorrer os caminhos da Quaresma, numa atitude de conversão sincera, de mudança efetiva, do mais fundo de nós, para chegarmos à Páscoa, de coração renovado, e anunciarmos a todos a alegria da salvação. Irmãos, a Quaresma é um tempo muito próprio para a penitência e a conversão. Peçamos essa graça a Deus Pai, dizendo, mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Pela Igreja de cada tempo e nação, para que convide as multidões a converterem-se e a acreditarem no Filho de Deus que as vem salvar, oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Pelos habitantes das grandes cidades do mundo inteiro, para que escutem os profetas que lhes falam e se afastem dos maus caminhos e das violências, oremos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível todos sermos irmãos, oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Pelos homens que pedem sinais extraordinários, para que, superando as tentações do ateísmo, procurem na Bíblia as respostas às suas dúvidas, oremos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. pelos cristãos que não gozam da liberdade religiosa, para que sintam a ajuda e o apoio que precisam nas instituições que lutam pelos direitos humanos, oremos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Por todos os cristãos desta comunidade paroquial e por todos os peregrinos aqui presentes, para que, durante estes dias santos da Quaresma, escutem a palavra, falem com Deus e mudem de vida. Oremos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Senhor, criai em nós um coração puro. Não nos deixeis afastar da vossa presença, nem extinguir-se o vosso Espírito de Santidade. Mãe, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado. 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 Oremos, fazei Senhor, que estes dons que nos destes, para consagrarmos ao vosso nome, se transformem para nós, por meio deste sacramento, em remédio de vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a voz de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória cantando numa só voz. giving novamente. Deus do universo, com os santos de igreja, Senhor Deus do universo, com Jesus do universo, cond77ito e servindo ao Senhor nas outras. Senhor Deus do universo, com os santos de igreja, Deus do universo, com toda a família cantando na���settação, O céu e a terra員 cantando numa só voz. Amém. Tomai todos e comei. Isto é o meu coro, que serei entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo, Amém. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Dê-nos misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os Santos Francisco e Jacinta Marte e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos do século. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, com o nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, tu-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a nós, dai-nos a nós. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus, eis o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou. O Senhor acolheu-nos como seus servos, lembrado da sua misericórdia. O Senhor acolheu-nos como seus servos, lembrado da sua misericórdia. lembrado da sua misericórdia. O Senhor acolheu-nos como seus servos, lembrado da sua misericórdia. Lembrado da sua misericórdia. porque pôs os olhos da misericórdia. O Senhor acolheu-nos como seus servos, lembrado da sua misericórdia. lembrado da sua misericórdia. O Senhor acolheu-nos como seus servos, lembrado da sua misericórdia. lembrado da sua misericórdia. A sua misericórdia. A sua misericórdia se estende de geração em geração, sobre aqueles que pôs os olhos da sua misericórdia. O Senhor acolheu-nos como seus servos, lembrado da sua misericórdia. Lembrado da sua misericórdia. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu-te mãos vazias. O Senhor acolheu-nos como seus servos, lembrado da sua misericórdia. Lembrado da sua misericórdia. O Senhor acolheu-nos como seus servos, lembrado da sua misericórdia. O Senhor acolheu-nos como seus servos, lembrado da sua misericórdia. Lembrado da sua misericórdia. como tinha prometido a nossos pais, abram e a sua descendência para sempre. O Senhor acolheu-nos como seus servos, lembrado da sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor acolheu-nos como seus servos, lembrado da sua misericórdia. Lembrado da sua misericórdia. Colabore da sua misericórdia. Amém. Amém. Concedem-nos que o alimento de vós recebido seja para nós fonte de vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Eu bless now the religious objects. Benedico ora lhojeti religiosi. Ora bendigo-lho aos objetos religiosos. Bendito já este Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por interção da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assistivo dignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Caros peregrinos, desejo-vos a todos um bom dia de peregrinação, que ecoa em nós, palavra que também aqui, como numa grande cidade, Nossa Senhora fez ecoar, penitência, 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 que a penitência nos leve à conversão do coração e a encontrarmos em Jesus, na força da sua palavra, o grande sinal que somos chamados a acolher. Continuação de uma Santa Quaresma para todos e de um bom dia de peregrinação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Defendei, Senhor, o vosso povo e purificai-o de todo o pecado, porque não afligirá nenhum mal, se não consentir nenhuma iniquidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida e dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.